É, Conde, essa é uma experiência nova para nós no Brasil, mas não é nova para as religiões. Extremismo, intolerância, fundamentalismos, são temas que não são novos, são temas já pesquisados e refletidos há muito tempo, porque a intolerância, nas mais diversas formas, e a intolerância religiosa é uma face das intolerâncias todas, é uma coisa muito humana, um sentimento humano que gera atitude, está com o ser humano em várias frentes. Só que, nos últimos anos, nós vivemos observando uma crescente instrumentalização dessa intolerância para efeitos políticos no nosso país. Então, que há uma interseção entre religiões e política, isso também não é novo, fomos colonizados no Brasil com as bênçãos da Igreja Católica Romana, em toda a articulação, Igreja de Estado, que vem de muitos anos. Depois entra a figura dos evangélicos durante o século XX, disputando o espaço, e quando a gente fala os evangélicos, tem que ter muito cuidado, porque não são um grupo homogêneo, não é um grupo único, são vários grupos, várias tendências, e há uma tendência dedicada à ocupação do espaço público numa vertente política mais alinhada com o status quo, mais conservadora. Mas a gente também tem grupos evangélicos ao longo do século XX que desenvolveram um aspecto mais crítico dessa realidade, mais progressista. Mas o que a gente vê, principalmente aí na virada para os anos 2010, é uma articulação ultraconservadora que acompanha tendências internacionais, o Brasil não está sozinho nessa, de instrumentalização da religião, especialmente do cristianismo, para uma estratégia de convencimento de uma população que tem afeto pela religião e, com isso, abraça uma perspectiva que não é nada religiosa, mas puramente política de ocupação de espaços de poder com a negação de direitos, especialmente direitos de minorias, e utilização de um discurso de convencimento que passa por afetos muito específicos no campo da moralidade sexual, especialmente. E isso é muito novo no Brasil, a forma como a gente experimenta essa avalanche de utilizações da dimensão da religião e essa instrumentalização. É isso que a gente passa a observar nos últimos, pelo menos, nos últimos 15, 20 anos. Magali Cunha, aqui no Giro das Onze, e as perguntas já estão chegando aqui, eu já vou ecoar. O Wagner Martins está dizendo excelente momento para perguntar sobre a opinião de Magali acerca da iniciativa dos evangélicos de construir uma candidatura à presidência com Damaris Alves ou a Michele Bolsonaro. Acho que a gente pode fazer um intermeso, um parênteses aqui, porque você está no meio de uma reflexão importante. Eu ainda quero falar de América do Sul, que você tem identificado essas movimentações fortes também nos países da América do Sul, mas você pode falar especificamente agora dessa questão da candidatura evangélica. Aliás, dizer que a Magali é evangélica, não é, Magali? Sim, sim, eu sou evangélica. Eu sou, desde a minha adolescência, vinculada à Igreja Metodista, que é uma igreja histórica do ramo evangélico, protestante, e acompanho de dentro essas ideias que a gente está refletindo aqui. Está em ebulição, não é? O mundo evangélico. Sim, exatamente. Daqui a pouco a gente vai aprofundar isso, mas especificamente sobre candidaturas, essas aqui que o Wagner pergunta, o que você pode dizer para a gente? Oi, Wagner, obrigada aí pela sua pergunta. Sim, o noticiário vem colocando essa questão, que também não é nova, não. Quem acompanhou o processo eleitoral de 22 percebeu o foco nas mulheres. As mulheres, especialmente as mulheres evangélicas, se tornaram um alvo, um eleitorado alvo no processo de 2022. Quando a campanha Jair Bolsonaro entra em declínio com a população evangélica, isso no final de 21, nós vamos ver uma mudança dessa estratégia, porque a campanha identificou que são as mulheres evangélicas, a maioria dessa população. A população, o eleitorado evangélico, vinha num apoio a Bolsonaro durante os anos de governo, mas com o que aconteceu com a Covid e o que aconteceu com todo o processo de destruição e morte que foi sendo percebido na vida das pessoas por conta dos quatro anos de governo, houve um declínio desse apoio. E quando a campanha percebeu isso, na virada de 21 para 22, se percebeu que as mulheres, como maioria, deveriam ser um eleitorado alvo. E nós vemos, então, que Damaris Alves deixa o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para se candidatar. E Michele Bolsonaro, claro que até então era uma pessoa em atuação de bastidores, começa a aparecer, mas, inclusive, liderando a campanha do marido. E nós vimos essa mudança a partir... Tem um marco ali, foi o 8 de março de 22, o Dia Internacional da Mulher, em que há esse lançamento de Michele e Damaris como líderes nessa campanha para buscar o apoio desse eleitorado feminino. O ISER, esse Instituto de Estudos da Religião, de pesquisas históricas, fez 53 anos agora, onde eu atuo como pesquisadora, fez uma pesquisa no ano passado com mulheres evangélicas, até convido vocês, quem quiser ler sobre essa pesquisa, está lá na nossa plataforma Religião e Poder do ISER, justamente para entender esse processo que eu estou falando aqui, que aconteceu em 22, a partir do 8 de março. é identificar que no eleitorado evangélico, que é um eleitorado estratégico para esse universo mais da direita, mais ultraconservador, como um eleitoral do alvo, que as mulheres são estratégicas. Então, vem numa consonância com o que aconteceu em 22, esses nomes Damaris e Michele, que são os nomes. Agora, eu não vou entrar aqui nessa discussão, acho que é outra seara que pode ser discutida aqui nesse espaço. Ela tem todo o direito de se candidatar. Sim, eu não vou entrar nessa discussão, só vou dar uma palhinha, uma frase e dizer o seguinte, o que a gente percebe neste momento é que com a imedibilidade de Bolsonaro, esse grupo está um tanto perdido. Quem é que vai entrar no pedaço? Quem vai assumir? E os nomes estão sendo cogitados. E essa questão da mulher é considerada. Daí esses dois nomes. Mas a gente tem que observar que vai rolar muita água debaixo dessa ponte aí.